E aí galera, ou não pode falar galera, bem eu já falei galera, então vamos ficar de galera, não pode falar galera hein, eu fiz e resolvi fazer esse vídeo, que hoje esse vídeo é diferente tá, eu vou fazer esse vídeo para falar sobre locução. Não vou dar dica, não vou falar nada, vou falar sobre a minha locução, porque tem muita gente que pergunta pra mim, por que que na rádio você fala programa, você fala uns negócios meio coisados, então, na rádio é o seguinte, quem me acompanha só no programa Noite 87, que eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10, já mudou de horário um monte de vezes, mas tá no ar, faz tempo, faz uns 5 anos já que tá no ar, ninguém escuta, mas tudo bem, a gente tá lá. O programa é um programa divertido, é um programa assim, vamos dizer, um programa escrachado, né, então a minha locução nesse programa pode ser uma locução variada, e põe variada nisso, porque lá nós falamos de qualquer jeito. Então, lá é o seguinte, lá eu, claro, começo a minha locução normal quando eu abro o programa, mas dentro do que eu vou falando, dentro da normalidade, eu uso algumas variações da minha voz, e algumas palavras erradas e tudo mais, mas por que a linha do programa permite, né? o programa como é um programa, não chega a ser um programa de humor, mas é um programa bem divertido, com variações musicais, é disso que eu tô falando, tá? Então, geralmente, eu tô falando de um jeito, eu já falo de outro, então, isso daí, varia muito. Ah, e tem algumas vozes que eu faço lá, inclusive, muita gente até vê esse vídeo, vai pensar que tinha gente lá comigo, mas não tinha, sou eu que faço, mas todo mundo sabe, mas tem uns que não sabem, acho que tem só uma pessoa no mundo que não sabe, e pra ajudar, acho que essa pessoa não vai ver esse vídeo, não vai saber que é eu que faço as vozes que aparecem lá no programa, né? Então, eu faço isso direto no programa por causa disso, mas quem me vê participando do programa jornalístico, ou sei lá, dando um alô, falando alguma coisa, quando eu vou dar alô também, eu procuro ser do mesmo jeito, no 887, pra pessoa se identificar, mas... quando eu participo do programa de esporte, eu participo de um programa musical que não é o meu, ou faço um programa musical que não seja o meu, eu procuro fazer a locução certinha. Inclusive, outro dia a gente tava conversando aqui, eu falei, não sei o que eu falei pro cara, eu falei, eu ponhei, né? Aí ele falou assim, não, eu ponhei, eu coloquei, eu falei, não, mas eu sei, eu falei, não, mas você que fala no rádio, você não pode ficar falando errado, eu falei, não, mas eu tenho um clique aqui na mente, que é o seguinte, quando eu estou no ar e que liga o microfone, eu consigo fazer a parte correta do negócio, é tipo, sei lá, um on-off, tá? Então, na hora que eu ligo o microfone, eu tenho um on, e eu sei distinguir um programa do outro, então eu consigo chegar num programa, que nem eu já apresentei o programa Joias do Rei, do Roberto Carlos, lá na 87FM, e fazia bem legal a locução, uma locução normal, neutra, sem muitas variações de voz, sem erros, e no meu programa não tem esse problema, que eu posso fazer isso daí, então clique, ligue, desligue, ligue, desligue, ligue, desligue toda hora, mas não tem problema, então é isso, né, galera? Então, muitas vezes, ó, não pode falar, galera, então muitas vezes eu estou lá no noite 87, mandando alô, falando alguma coisa, vamos ouvir agora o nosso querido Christian e Ralph com camisa manchada, então eu falo desse jeito, e o pessoal já acostumou, agora se eu estiver num programa normal sertanejo, vou ter que falar, né? Vamos ouvir agora Christian e Ralph, camisa manchada, aqui na 87FM, Paixão Sem Limites, mas quando é no Noite 87, então, se você quiser ouvir o Noite 87 qualquer dia, é só você sintonizar, sintonizar não, acessar www.87fmbauru.com.br, procurar no Rádios Net, ou no Tunei 87.9FM Bauru, que você vai nos encontrar na 87FM de Bauru, a Paixão Sem Limites, é desse jeito que eu faço lá. E também falando, só pra encerrar, ó, eu engasguei? Nossa, eu engasguei? Engasguei? Mas quem fala demais, minha mãe diz que quem fala demais dá bom dia a cavar, não, eu acho que eu engasguei. Então, lá no meu programa, tipo, muitas vezes eu falo assim, Eita, Oliveira, tamo aqui nesse programa aqui que ninguém escuta, né? Mas se o pessoal escutar, nós vamos tocar uma música pra esse povo aí, não é? Eita, menino, toca aí qualquer coisa boa pra esse povo escutar, pode ser? Então eu falo desse jeito, aí tem gente que pensa, tem alguém comigo, E aí, mano, é o seguinte, trota, toca uma música da hora aí, trota, É, cê toca uns rap, uns funk proibidão aí, mano, não pode ser, trota? Aí eu já falo que não, que não pode tocar rap, não pode tocar funk proibidão na rádio, que é proibido. É proibido, não é proibido. Aí não pode, né? E tem mais alguém? Tem, ah, tem, é, cadê? Ah, é a dona Periquita. Que isso, velho? Bom dia pra você, querida. Tem mais que tocar uma música e oferecer pra todos os pormerentes que estão ouvindo o programa, velho. Então tem muitas coisas que eu faço que agora eu não tô coisado. Eu não aqueci a voz, eu não coisei, mas tudo bem. Então era isso que eu queria falar de locução do meu programa, né? Na 87FM, Paixão Sem Limites.